Olá viajante, eu sou o Leonardo MacLeod do Clãs MacLeod, mas há muito tempo atrás eu era conhecido como Ask, o primeiro homem criado pelos próprios deuses do norte. E eu estou aqui para contar a vocês sobre a história trágica da união de Sigurðr e Brunhildr. Por isso... Ahem, fique um pouco e escute. Apenas para lembrar, este é o último episódio da saga dos Volsons. Por isso, se você quiser primeiro ver os episódios anteriores no card e na descrição, eu vou deixar o link dessa saga, dos episódios dessa saga, para que você possa assistir eles, ficar sabendo como tudo começou e depois voltar para cá para assistir o último episódio. Ou assiste agora e depois volta lá e vê o que aconteceu antes. Mas vamos começar a nossa história trágica. Sigurðr era um jovem herói nórdico que abatera o dragão Rövner, guarda de um valioso tesouro, e depois rumara para uma misteriosa montanha. Lá, ele libertara a Valkyria Brunhildr, filha de Odin, o mais poderoso dos deuses Essil, de um sono amaldiçoado, fruto de um castigo imposto a ela por desobediência a seu pai. Depois disso, Sigurðr partira, mas com a promessa de retornar em breve para os seus braços. O herói seguiu assim sua marcha, cavalgando por vários dias até chegar ao castelo do rei Gyuk, um nobre poderoso e que tinha várias filhas solteiras. Grimhildr, esposa de Gyuk e mãe de infelizes boças, ao saber da chegada daquele jovem e belo cavaleiro que era filho de uma rainha, retomou o plano de casar as filhas, em específico a filha Guthrun. Mesmo que para isso ela tivesse que usar feitiçaria, especificamente uma poção de esquecimento, para que o herói esqueça de sua amada, pois a rainha não sabia que o coração do herói já pertencia a outra, mas ela não queria arriscar. Guthrun era uma das filhas encalhadas do velho casal, não era nada feia e de fato prometia fazer um belo par com o jovem forasteiro. Os olhos da mãe de Guthrun brilharam ainda mais, quando uma serva veio lhe dizer que o forasteiro trazia consigo um grande baú. Então a rainha ordenou a serva que desse um jeito para descobrir o que havia no baú, pois a rainha sabia que essa serva amava muito, bisbilhotar mais do que tudo neste mundo, por isso conseguiria descobrir. A serva cumpriu a tarefa com sua habitual eficiência e relatou à rainha que havia ouro e joias dentro do baú. A rainha logicamente ficou muito satisfeita com a descoberta e disse à serva que ela seria devidamente recompensada. No entanto, a serva já havia se recompensado por conta própria ao tirar uma ou duas coisinhas lindas do baú, pois ela sabia de longa data que promessas da rainha valiam ainda menos do que as suas. Houve, então, uma grande recepção ofertada a Sigurd, na qual a rainha deu um jeito de fazer chegar aos lábios do jovem uma taça de sua poção maldita. Então, a rainha apresentou sua filha Guthrun. Sigurd cumprimentou a moça, porém um pouco tonto, pois estava enxergando a moça por trás de uma espessa névoa. Essa névoa mental foi pouco a pouco apagando a sua amada Brunhilder da lembrança, de modo que em poucos instantes já nada restava mais da bela Valkyria em sua mente, tampouco em seu coração. A rainha, percebendo a oportunidade, perguntou a queima-roupa se o herói não queria se casar com sua filha. Sigurd tentou mudar de assunto da primeira vez, mas foi assediado com tanta insistência pela rainha, que acabou por se render aos encantos de Guthrun, a qual, como já dissemos, não era nada desprezível. Grimhild chorou de emoção o resto da noite. Dali a um mês, Sigurd casou-se com Guthrun em uma grande festa, na qual foi apresentado a Gunnar e Hogni, os irmãos de sua esposa, que haviam chegado às pressas para o casamento. Gunnar e Hogni, dois cunhados que não fugiram à regra. Gunnar era um jovem nobre, fútil e enfastiado, que, a exemplo de sua irmã, via no casamento a solução para todos os seus males. Ao ver que a irmã conseguia arrumar um homem valente e decidido, resolveu tirar vantagens dessa brilhante aquisição. Então, Gunnar pediu a ajuda de Sigurd para salvar uma bela mulher que estava enfeitiçada há muitos anos em Redarfial. Pois Gunnar, sendo um grande covarde, sabia que Sigurd seria a pessoa certa para realizar a tarefa. Sigurd chegou a perguntar se o cunhado havia tentado resgatar a bela donzela e ser digno do amor da bela donzela. E ele disse isso ligeiramente incomodado com a covardia do cunhado. Gunnar, com um tom de voz um pouco convincente, disse que tinha tentado, mas que as chamas quase engoliram a si e seu cavalo. Sigurd, por ter perdido a memória e ter esquecido do fato de que ele próprio já havia salvado a donzela, consentiu em realizar o ato em nome de Gunnar e ainda contou ao cunhado que iria usar o anel do dragão para alterar sua aparência e assumir a identidade de Gunnar. Gunnar, então, sorriu de felicidade, pensando que Brunhildr seria sua dentro de muito pouco tempo. No mesmo dia, ele começou os preparativos para a viagem de Sigurd e pediu para ele não esquecer de guardar a castidade da donzela enquanto estivesse com ela, pois queria que Brunhildr fosse somente dele com um ligeiro tom de ciúme, ele disse isso. Sigurd garantiu que isso não seria problema, ainda mais porque era um homem honrado. Brunhildranto, jamais iria desonrar sua esposa e irmã de Gunnar, e ainda acrescentou com uma nota ligeira de ironia na voz que, além do mais, que ele não deveria esquecer de que o herói iria estar com a aparência de Gunnar, o que felicitaria as coisas. Gunnar guardou na alma com todo cuidado aquela pequena perversidade. Era o pretexto que esperava para poder, mais adiante, exercer livremente a sua ingratidão. Sigurd chegou ao palácio de Rindafial naquela mesma noite, e, após atravessar as chamas, apresentou-se a Brunhildr como aquele que teria direito legítimo a desposá-la. A Valkyria, aterrada, tentou argumentar dizendo que outro homem já havia despertado anteriormente. Sigurd, entretanto, não deu ouvidos às suas queixas e exigiu que ela se deitasse com ele. Brunhildr, sem meios de defesa e temendo a infâmia de uma violação, acabou por ceder e admitir dividir o leito com aquele estranho, pois não pudera perceber que se tratava, na verdade, de seu amado. Brunhildr, abaixando a cabeça, entrou em silêncio para seu quarto, seguida do estranho. Sigurd, disfarçado de Gunnar, entretanto, levava consigo sua espada Nothon. E, tão logo deitou-se ao lado de Brunhildr, colocou entre seus corpos a espada, honrando, deste modo, a promessa que fizera ao irmão de sua esposa. No dia seguinte, ambos retornaram ao castelo de Gunnar, onde a verdadeira pessoa assumiu a sua condição de marido de Brunhildr. Brunhildr, enquanto Sigurdr, já com seu aspecto real, retornava para os braços de Gotham, a sua legítima esposa. Brunhildr, por sua vez, recebeu das mãos de Gotham uma taça contendo a mesma poção maldita, que apagara de sua lembrança a imagem de Sigurdr. Então, Gotham, que havia sido bem orientada por sua pérfida mãe, sugeriu um brinde em honra à sua noiva-irmã. A partir deste instante, Brunhildr perdeu também a lembrança de Sigurdr, que pôde reaparecer diante dela com sua face original. E assim, durante alguns meses, viveram todos em paz e harmonia, até que, um dia, surgiu uma disputa entre as duas mulheres por uma tola questão de vaidade. A discussão era para descobrir qual dos dois maridos era o grande herói e seus atos eram o maior. Uma bofetada estalou na face de Gotham, que irrompeu num pranto acesso e exclamou uma ofensa à cunhada, curvando os dedos a tuncos de unhas mais afiadas que as da sua gata branca. Então, diante da agressão, esqueceu-se da prudência, desatou de uma voz o nó que prendia a sua língua e totalmente contou que foi Sigurdr que, no lugar de Gunnar, havia atravessado as chamas para deflorá-la. Brunhildr, possessa, gritou que era tudo mentira. Então, Gotham mostrou o anel que Sigurdr lidera. Era o anel que Sigurdr tomara quando matou o dragão. Como fora parar nas mãos de Gunnar e depois de Gotham, pensou Brunhildr. E, então, tudo subitamente ficou claro. Ela fora vítima de uma trama imunda. Gotham disse a rival, explodindo em seguida, numa gargalhada e de onda, que cresceu de intensidade ao ver a confusão estampada no rosto da rival batida, que foi Sigurdr quem a seduziu em nome de Gunnar. Brunhildr recolheu-se ao silêncio e, a partir de então, começou a tramar uma terrível vingança contra Sigurdr. Procurou imediatamente o marido e, depois de xingá-lo muito, exigiu dele uma sangreta reparação e, com a boca espumando de raiva, disse que queria a morte do marido de Gotham. De repente, uma ideia perversa cruzou o cérebro de Brunhildr como um relâmpago e ela não hesitou em apanhá-la pelo rabo. Então, com toda sua artimanha, Brunhildr conseguiu colocar uma sementinha de dúvida na mente de Gunnar com relação ao fato de que ela tenha perdido sua pureza com Sigurdr quando ele a resgatou disfarçado de Gunnar. Gunnar esbravejou dizendo que era mentira, lembrando, porém, ao mesmo tempo da ironia que o cunhado havia feito antes de partir. Isso foi o bastante para fazer cessar em seu peito aquela incômoda gratidão que o perturbava desde o casamento. Gunnar foi imediatamente procurar seu irmão Hogni, mas este não queria saber de encrencas. Além do mais, havia feito junto com Gunnar um pacto de sangue com Sigurdr, que unira os três como novos irmãos, logo depois do casamento de Sigurdr e Gotham. Hogni, referindo-se a um terceiro irmão que andava desaparecido, lembrou Gunnar que ele, entretanto, não havia chegado a tempo para o casamento, tão pouco para o pacto. Então, os dois decidiram que Guthorn faria o serviço. No mesmo dia, o mensageiro foi procurar o tal Guthorn, que andava caçando numa distante floresta. Quando ele retornou, os dois irmãos se apoderaram dele avidamente e disse a ele que precisava limpar a honra da família. Os dois irmãos contaram, então, a Guthorn, toda a história da qual seu cérebro limitado não compreendeu nem um terço da história. Mas, como havia sangue na história, seus ouvidos de caçador permaneceram atentos. Então, Guthorn quis saber o que ele ganharia com a sua participação, e Hogni respondeu que ele poderia ficar com todo o tesouro de Sigurd. Gunnar fuzilou com o olhar. Ele esperava convencer o irmão apenas com um belo discurso sobre honra e dignidade da família. Mas Hogni estragara tudo. Logicamente, Guthorn aceitou. E duas noites depois, Guthorn foi nas pontas dos pés até o quarto de Sigurd, que dormia ao lado de sua esposa. Após abrir a fresta, uma fresta bem pequenininha na porta, meteu metade do seu corpo para dentro, mantendo com cautela a outra metade do corpo para fora. Uma espada afiada pendia da mão do assassino. Então, quando olhou para o rosto de Sigurd, percebeu que ele tinha os olhos abertos, e que o mirava de um modo assim terrível de congelar a alma. Guthorn então esgueirou a outra metade do seu corpo para fora do quarto e fechou a porta rapidamente. Seu cunhado parecia uma assombração. Ao menos, foi esta a nítida impressão que aqueles olhos arregalados lhe deram. Guthorn estava pronto para desistir quando lhe veio à mente o tesouro prometido. Então, retornou do mesmo jeito que antes, abrindo nova fresta à porta. De novo, metade do seu corpo introduziu-se pela fenda, e, de novo, o olhar pavoroso de sua vítima congelou-lhe os ossos sobre a pele. Parece que já é um habitante de hell, pensou Guthorn, terrificado. Depois de muito tempo, Guthorn abriu a porta pela terceira vez. Desta vez, o mataria ou fugiria em definitivo. Guthorn entrou desta feita com todo o corpo e foi até a cama, onde Sigurd finalmente dormia. Provavelmente, das outras vezes, ele também estivera dormindo, só que com os olhos abertos. Pensou, tentando se acalmar. Muitos homens dormem dessa maneira. Então, ele ergueu a sua espada e deferiu um golpe mortal bem no peito do jovem. Sem retirar a espada da ferida, Guthorn saiu correndo do quarto e já quase alcançava a porta, quando sentiu que suas pernas fraquejaram completamente. Que hora para me faltarem as pernas? Pensou num relâmpago antes de tombar no chão, já do lado de fora. Uma fraqueza total apoderou-se de si, quando tentou reerguir-se. Mas, o que está acontecendo comigo? Pensou, tentando desesperadamente colocar-se em pé outra vez. Foi então que ele compreendeu tudo. Num último lampejo de consciência que já não tinha mais pernas. Sim, isso mesmo. Pois, tão logo se Guthorn fora atingido pelo golpe mortal do agressor, ergueira-se e vira o assassino prestes a escapar. Tomara então a sua espada e arremessara com tanta força em sua direção que cortara Guthorn pela cintura. De tal modo que a metade inferior do seu corpo ficara para dentro e a metade superior para fora do quarto. E foi assim que tanto Sigurdr quanto Guthorn pereceram um pelas mãos do outro. Guthorn, por sua vez, acordou com todo aquele movimento apenas para descobrir que seu marido já estava morto e que ela própria estava com as vestes todas molhadas de seu sangue. Um grito de pavor atingiu as paredes de pedra do castelo fazendo com que todos acorressem imediatamente para o quarto do casal. Mas, nada mais havia sido feito. A vingança de Brunhildr estava concretizada. Guthorn acusou a cunhada de ter tramado a morte de seu marido e esta não se deu o trabalho de negar. Aos poucos, porém, Brunhildr foi recuperando a consciência dos verdadeiros laços que a ligavam a Sigurdr. Talvez por força da morte dele ou do choque dos acontecimentos. O fato é que um profundo remorso foi se apoderando da pobre Valkyria de tal sorte que no dia do funeral de Sigurdr ela aproximou-se da pira onde dali a instantes seria queimado o corpo de seu amado pois agora ela tinha consciência plena do seu amor e pegando um afiado punhal enterrou-o no peito pedindo em suas últimas palavras para ser queimada ao lado de Sigurdr. E assim foi feito. Sigurdr e Brunhildr foram queimados na mesma pira tendo entre eles a espada do herói tal como na noite em que ele provara a todos a sua lealdade. E isso é tudo por hoje porém existem muitos contos incríveis para contar antes de sair não esqueça primeiro se você não faz parte do clã clica no botão inscrever-se para fazer parte do clã depois deixe seu gostei para que o YouTube saiba que esses contos devem alcançar outros dessa forma você pode ajudar a espalhá-los pelos quatro cantos do reino e em terceiro lugar marca o ícone do sininho para que você possa ser notificado sobre novos contos para ouvir e também me segue nas minhas redes sociais que estão aparecendo na tela e na descrição tem os links para que você possa saber dos projetos que eu estou trabalhando e até o próximo conto que os antigos deuses possam guiá-lo em seu caminho.